. 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 Ela nem citou, eu perguntei Alguém passou já da fase e tal Que eu tranquei, né? Ela falou, ah, não, ainda não Ninguém, todo mundo falou, ah, não E do nada ela chegou lá No inferno, então na fase 99 Eu tava com a Fiorella A Fiorella tomou a dianteira Tudo bem, daí Não me importa, assim, dela vencer, mas Esse outro aí Esse outro aí não passou por mim, eu tenho certeza Que Mesmo eu morrendo Assim, daria pra ver alguém passando, né? Ó, a extensão aqui, ó Daria pra ver alguém Vindo e indo Então, vamos ver aqui Eu não tenho certeza se Vai, vai sair aqui Os caras, os caras que são meus amigos Já reportaram, ó, tem alguém voando Tem alguém voando, e provavelmente Esse Samuca 759 Tá voando Ó, saiu O 10º player Talvez não seja muito atrativo agora Vencer o mapa Talvez ela espere Ele espere, não sei 3 Oi Tchau, é Tchau Tchau E aí ó, se revelou, se revelou, se revelou, acabei de ver aí ó, a hacker, ou hacker, não sei, eu vou estar postando no vídeo, vamos dar uma olhada, cadê, 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 ó lá, ó lá, dois segundos, levou dois segundos, e agora me disse se não é hacker isso daí, hã? Maldito, dois segundos ó, vamos ver, ó, um segundo, filmado, filmado, tá filmado, já era, te peguei, no bisão, no bisão, espero que os admin tome a devida, devida, devida punição pra esse hacker maldito, é, hacker entre aspas, porque é só baixar o bagulho e ligar, grande coisa, não é hacker não, é, é cheater, verdadeiro nome, cheater, pedido, no bão, sabe jogado, fica fazendo isso, ainda nem ganho experiência, tava falando pessoas, então é isso aí, valeu aí por assistirem o vídeo, mais um hacker pego pelas câmeras do caçador de harax, uh, até mais, ganha mais uma vez, haha, não tô nem aí, aqui ó, lá, 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 ganhando, kkk não tô nem aí, tenho mais três contas, ó, ó pouca casa que, que esse br tem, ele tem três contas, aqui é, aqui, nem a minha, é do meu amigo, eu disse, eu avisei o filho da mãe, já tô nível 2, ó, grande coisa, avisei que eu ia denunciar, tá, pá, vai, não tá nem aí, porque, queira conta, né, acho que, não sei quantos e-mail esse bicho tem pra ficar perdendo conta, e aí, não tá nem aí, não tá nem aí, pra apertar sendo filmado, tá, eu acho que, se pôr o caso, devia banir mesmo a conta, é, não tem como, esse daí, se for pego, acho melhor ficar de olho bem nessa conta aí, e os amigos desse login aí, desse player, porque provavelmente as contas verdadeiras dele devem estar associada com um amigo e tal, e é isso aí, fica de olho nesse cara aí, maldito, partiu outro mapa, porque aqui já, já era, ó, tô nem aí, cara, não é, sua, mas vai ser banida, cara, parabéns, que amigo você é, hein, o seu amigo vai ver o vídeo e vai falar, pô, tu foi aquele cara, foi aquele cara que baniu minha conta, nossa, nem XP ganha, porque não tem player suficiente, parabéns, viu, ô, idiotão, da hora mesmo você, hein, carlinho, ô, carlinho, a culpa, já que você, eu também quero, ó, outra, ó, vocês ficarem de olho, carlinho, ó, eu ficarem de olho que o cara vai usar hack também agora, agora, o cara fica, o cara fica interessado, ó, hacker, girando hacker, meu bifidido, ehh, cara, ó, 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 Vai ficar nessa festa Nem XP o cara tá ganhando Se aparecer 10 players Eu vou sair, né Porque o maldito não ganha Mas e aí, falou Até a próxima Castle Sockers Castle Sockers